olha aí um minuto viu não berto não não pode comer vai comer, tá perto já vai, duas mostra o que eu não, mostra o que eu não tá aí vinte e nove ainda, vinte e trinta a segunda só resta duas olha a minha máquina traz mais paçoca para esse homem tá contando tá longe ainda olha que tá e o cacá é com mesmo olha, machucou não tá pronto olha tem dole todinha para boca bichinho aê aê para 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 doce na bolsa e a gente